Meninas, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje teremos looks com tênis para incrementar a sua criatividade na hora de compor os looks aí na sua casa vou montar looks aqui com as roupas que eu tenho pretendo montar tênis com vestido, tênis com saia, tênis com calça o que eu tiver aqui eu vou mostrar para vocês serão cinco looks e o primeiro deles é esse daqui tudo clarinho, vocês sabem que eu gosto muito de cores neutras então eu coloquei essa camiseta que é recente, é nova que ela tem uma estampa, perceba e tome cuidado sempre com as cores da estampa para deixar o seu look ao todo harmônico, para deixar tudo ali conversando então temos a camiseta branca, um toque de verde as xícaras aí também laranjinha, não é verdade? então combina aqui com essa saia off-white eu escolhi um cintinho também que é próxima à cor da saia e também conversa com o letreiro, tudo a gente pensa e para fechar o tênisinho, o tênis bege olha como fica, olha só, como o tênis conversa com o cinto que tem a ver com a saia, que tem a ver também com a estampa da blusa então é um visual ali, todo alongado e harmônico e olha como a saia com esse corte evazê traz uma feminilidade para um look com tênis que por sinal é um tênis mais pesado é um tênis da Rene, tá bom? eu não tinha mostrado para vocês, só lá no Instagram que eu mostrei e é um tênis mais pesadinho e tem um design bonito, diferente pode usar sem a meia, mas como eu estou com machucado aqui no ladinho eu usei com meia mas olha que lindo esse tênis ele tem formação, mas é neutro também porque ele só tem duas cores, vamos dizer assim, né? tem o camurcinha, ele é da Satinato, tá gente? então, apesar dele ser mais robusto tem um solado mais robusto ficou ótimo com esse look super feminino e também esses tênis mais coloridinhos porém, uma cor suave é uma ótima opção para você que está querendo fugir um pouco dos tênis brancos que é óbvio, né? todo mundo gosta, todo mundo tem mas às vezes a gente quer usar uma tonalidade diferente gostaram? então vamos para o segundo look o segundo look é um look mais elegante mais arrumado e é super possível fazer esse tipo de look usando tênis vamos ver? eu trouxe uma blusa branca, uma batinha super arrumada cheia de detalhes super feminina com muita informação aí, né? de delicadeza e uma calça de alfaiataria que vocês já conhecem quem me acompanha aqui já viu ela é uma calça da Rene tem uns botões muito bonitos e ela é terracota e para compor eu trouxe um tênisinho mas ele não é inteiramente branco não é aquele simples branco ele tem esse detalhe de faixa na lateral marrom e esse detalhezinho na frente tá vendo? é um tênisinho muito confortável da Via Marte que eu super recomendo esse eu nem preciso usar meia olha como ele é lindo é da Rene e ele combina perfeitamente com looks que a gente quer usar um tênis branco porém não todo branco a gente quer dar um detalhe a mais e essa linha é super delicada super feminina e combina com looks assim mais assim para o clássico, sabe? porque é uma blusa tão delicada poderia ser uma camiseta mas é uma blusa fina com uma calça também clássica e o tênisinho e ficou maravilhoso gente, olha só como tudo combina o branco, né? da blusa combina com o branco do tênis e tudo conversa e tudo fica harmônico gostaram? eu amei esse é o segundo look e vamos para o próximo e o terceiro look já mudei tudo, gente já vim para um preto aqui para um look preto porque eu troquei a cor do tênis e eu queria combinar então eu escolhi essa blusinha do Friends essa camisetinha preta que tem um inscrito branco uma pantacour maravilhosa de malha quase eu não trago ela aqui para o canal ela é da Marisa ela tinha um cadarço aqui que eu tirei e ela é bem confortável por sinal e o tênisinho estilo All Star mas ele é da Moleca olha como ele é lindo e super super confortável também e foi só 50 reais essa belezura na ceia uma graça gente, olha a linha na lateral olha o machucadinho que eu falei para vocês mas ele é lindíssimo ele vem com cadarço preto mas eu comprei um branquinho para ficar mais bonitinho então esse tipo de tênis aí traz uma jovialidade né lembra até a fase da nossa adolescência dos All Stars e eu amo amo esse tipo de tênis tive na minha fase aí de faculdade usava muito e agora eu vi esse da Moleca comprei assim um bem amigo e trouxe para casa e para ficar tudo num nude aí preto e branco eu escolhi esse look que é um look que realmente eu já uso confortável e bonito não é verdade? então esse é o terceiro look então vocês viram que até agora eu usei calça pantacur de malha uma calça de alfaiataria e saia né uma saia de linho clarinha bonito então vocês estão vendo que dá para fazer várias combinações com tênis mesmo que mesmo que mude a cor do tênis o estilo do tênis dá para você combinar com o que você já tem aí no seu guarda-roupa basta usar a criatividade e ter cuidado com as cores valeu? então vamos para o próximo look próximo look com vestido vestido de lese que eu sei que vocês amam e está bem propício que está chegando o verão então vai todo mundo usar vestido de lese principalmente na época do Réveillon e esse vestido é lindíssimo gente eu comprei na loja da minha amiga Simone aqui no centro de Niterói ele é um pouquinho transparente sim mas a gente resolve isso usando aquele chartinho da Trifil que modela o corpo por sinal e ele é bem bonito é um vestido aí de praia de viagem e ele é todo todo branquinho tem essa vibe aí de férias mesmo final de ano e para compor eu quis usar o meu tênis mais branco possível não tem nada nenhuma informação de cor de detalhe ele é todo branco isso daqui é um sujinho mas ele é todo todo branquinho muito confortável está um pouquinho surrado está um pouquinho velhinho olha só como eu já já andei muito com ele está faltando dar uma limpadinha né poderia ter dado uma limpada antes de fazer o vídeo mas não deu tempo e a intenção é essa dizer que branco com branco vestidos aí na vibe do verão vestidos de lese ficam maravilhosos se usado com o tênis todo branco sem nenhuma informação de cor sem nenhuma informação de detalhe tá bom esse daqui por sinal é um tênis que eu comprei na Aquamar não sei se ainda tem provavelmente não mas todo verão eles trazem tênis pra coleção deles gostaram gente eu amei e chegamos no quinto e último look eu quero pedir pra vocês quem ainda não se inscreveu no canal no nosso canal de moda essa é a hora tem um botão aí embaixo se inscreva pra fazer parte aqui do nosso grupo de amigas que ama moda é de graça é só clicar em cima me siga no instagram ursula.angel.56 e dá um joinha antes que você se esqueça like mãozinha pra cima pra ajudar aqui pra fortalecer o canal último look é com macacão pantacour maravilhoso esse macacão de linho azul e branco listrado com bolso da Aquamar e eu resolvi combinar com esse tênisinho que por sinal é maravilhoso super confortável da Olímpicos ele tá bem velhinho bem surradinho mas eu não não abro mão dele porque ele é o meu xodózinho tá feio mas eu gosto dele tá aqui gente tem um detalhezinho dourado bem singelo e é um tênis cheio de personalidade já já andou por muitos lugares já passei muito com ele e ele é maravilhoso e durável eu gostei desse tênis porque ele dura 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 muito muito mesmo e eu já usei muito ele focou né então é isso então vocês veem aí que o macacão pantacor com uma calça pantacor fica ótima com tênis tênis branco ou outro tênis de cor que seja mas o tênis confere esse esse toque casual pro look que a gente tanto ama agora é a vez de vocês escreverem aí nos comentários qual look que vocês mais gostaram qual look que vocês se identificam mais e se vocês querem uma segunda parte desse vídeo porque afinal de contas eu não mostrei todas as possibilidades de se usar os meus os meus looks aqui as minhas roupas com os tênis que eu tenho não dá cinco looks é pouco se vocês quiserem eu trago mais looks com tênis afinal tem uma infinidade de possibilidades da gente fazer looks com o nosso querido tênis né que a gente tanto ama eu tenho certeza que as minhas seguidoras também usam bastante e é isso beijão no coração de vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau